A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É cheiro de mulher, é gosto de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, é gosto de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, é gosto de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, é gosto de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, é gosto de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, é cheiro de mulher, beijo de mulher, beijo de mulher, bocado de amor temperado, do teu calor pimentado, sabe como é? É cheiro de mulher, beijo 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 de mulher, Obrigado.